Nesta aula, irei apresentar o conceito ou a estrutura de repetição usando o ambiente Scratch. Se você ainda não conhece o ambiente Scratch, que é um ambiente para aprendizado de programação, eu recomendo que você assista a outros vídeos meus, anteriores a esse, em que eu mostro como entrar no Scratch, criar uma conta e criar os primeiros programas. Então, a gente vai começar o projeto A Joaninha Caminhando na Floresta. E para fazer esse projeto, a gente vai... aqui está o ambiente, aqui o nome. Vamos colocar A Joaninha Caminhando na Floresta. E a gente vai colocar um Sprite. Você pode colocar os Sprites, um dos Sprites que já vem no Scratch. Por exemplo, esse Beetle aqui é uma opção muito boa, se você quiser usar, ao invés de colocar A Joaninha, que eu vou colocar. Só que nesse projeto, eu decidi fazer um customizado, trazer um ícone customizado, como dessa página que eu falei para vocês aqui no OpenCripArt. Então, chama Ladybug, foi projetado por PianoBread. E a gente vai usar essa Joaninha, eu vou diminuir o tamanho dela. A gente vai usar essa Joaninha para fazer o nosso projeto. Acho que eu exagerei um pouco. Pronto, acho que agora está bom. Então, eu vou colocar a Joaninha aqui. E em que consiste o caminho na floresta com a Joaninha? Bom, a gente vai fazer primeiro essa Joaninha se movimentar. Não é? Eu vou ensinar para vocês um truque... Ah, deixa eu colocar em português, porque não está em português. Eu não sei porque ele sempre muda para inglês. Pronto, agora está em português. Eu vou ensinar para vocês um truque. Aqui, em movimento, você está vendo? O vá, para, ele vai para a posição em que a Joaninha está. Inclusive, eu posso botar menos 200, se eu quiser. Por exemplo, Y2. Se eu clicar aqui, a Joaninha se move para a posição que ele fala. Sempre. Então, por exemplo, eu posso pegar esse comando, vá, para. Posso colocar aqui, certo? Deixa eu pegar a lupa aqui, que você consegue ver melhor os comandos. Cadê a lupa? Aqui. Consegue ver aí? Pois é. Toda vez que eu tenho esse vá, para, ficou muito grande, né? Eu acho que aqui você consegue ver, né? Por exemplo, se eu pegar a Joaninha, botar em algum outro lugar e clicar nesse vá, para, ele bota a Joaninha no lugar original, está vendo? Nessas coordenadas. Essa técnica é muito boa para fazer sempre a Joaninha voltar para o lugar de origem onde eu quero que ela comece. Muito bem, a gente vai aprender a fazer a Joaninha agora, riscar coisas no chão, certo? Para riscar coisas no chão, existe um negócio chamado caneta. Você coloca aqui, use a caneta, por exemplo, ela vai passar a riscar coisas enquanto se move. Por exemplo, vamos fazer a Joaninha fazer um movimento de 100 passos, certo? Então, ela vai usar a caneta e vai mover 100 passos, ok? Então, eu vou ampliar aqui agora a tela da Joaninha. A gente vai executar. E aí, você vai ver que ela se moveu 100 passos, como você está vendo. Ela abaixou a caneta, moveu 100 passos e riscou, né? Muito bem. E eu quero fazer o seguinte agora. Depois que a Joaninha moveu 100 passos, eu quero que ela coloque uma mensagem na tela, né? Por exemplo, uma mensagem dizendo, ah, eu estou passeando na floresta, né? Eu sou uma Joaninha, eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver a mensagem que eu usei aqui. Eu sou uma Joaninha feliz, por exemplo. Pode ser a mensagem. Então, para escrever a mensagem, você vem aqui para a aparência e tem o Diga aqui. E quanto tempo você quer que o Diga fique, né? Então, aqui no Diga, eu vou escrever, eu sou uma Joaninha feliz. Por exemplo, tá? Muito bem. Aí, quando eu fizer agora, eu vou clicar aqui, olha. Ah, eu vou ensinar outro truque para vocês. Aqui na caneta, se você clicar em apague tudo aqui, ele vai apagar o traço que foi feito na tela. Então, é legal, por exemplo, você começar o projeto com apagar tudo. Ou com vá para a posição inicial e apague tudo. Porque aí ela já volta para onde ela estava no começo, né? E apaga tudo. Então, aqui, olha. Você não viu ela na posição inicial porque ela não ficou parada na posição inicial. Eu vou fazer o seguinte, ela vai para a posição inicial, vai apagar tudo. Vamos colocar aqui uma mensagem, né? Na posição inicial. Uma mensagem dizendo, vou passear na floresta, por exemplo. Então, vou passear na floresta. Então, se você clicar aqui agora, você vai ver que ela diz, vou passear na floresta. Ah, deixa eu aumentar lá, né? Que você está vendo bem pequenininho. Eu vou clicar aqui para começar. Vou passear na floresta. Eu sou uma joaninha feliz e fez um traço de 100. Então, você está vendo as instruções que a gente foi colocando. Foram dando para ela. Aqui está a joaninha, né? Então, primeiro eu disse para ela jogar uma mensagem, né? Dizendo, vou passear na floresta. Depois eu disse para ela andar 100. Assim, não foi isso? E aí, ela veio para cá. Não é isso? E aí, aqui ela fala, eu sou uma joaninha feliz. Eu sou uma joaninha feliz. Muito bem. Agora, eu poderia repetir esse movimento, tá? Então, eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou pegar esse mover aqui, tá vendo? Esses dois aqui, o mover e o diga, certo? E vou duplicar. Então, agora eu tenho duas vezes a mesma coisa, tá? Ele vai mover e vai dizer duas vezes, tá? Então, eu vou clicar aqui agora para começar. E o que você vai ver? Ele vai, vou passear na floresta. Ele vai fazer um traço, diz, eu sou uma joaninha feliz. Faz outro traço e continua dizendo, eu sou uma joaninha feliz. Tá vendo? Bom, isso porque eu repeti o mova e o diga duas vezes. Então, ele fez isso duas vezes. Para a gente ir traçando o caminho da joaninha, eu vou fazer um outro truque agora, tá? Existe um negócio chamado carimbe, tá? Que ele carimba, aqui na caneta, ele carimba ele mesmo no lugar onde ele está. Então, sempre antes de me mover, eu dou carimbo, movo e digo. Carimbo, movo e digo. Tá? Assim. Então, agora, vamos voltar aqui. Veja o que ele vai fazer. Ele vai carimbar. Veja que cada vez que ele move, ele deixa carimbada a posição dele aqui, tá vendo? Então, quer dizer o seguinte. Cada vez que eu dou o carimbe, né? Por exemplo, eu dei um carimbe aqui, né? Ele pega a forma da joaninha e deixa carimbado aqui. Eu dei outro carimbe aqui. Ele pega a forma da joaninha e deixa carimbado aqui. E assim por diante, tá? Então, do jeito que eu fiz, você está vendo? Eu carimbei, movi e disse a mensagem. Carimbei, movi e disse a mensagem. Vamos supor que eu quero fazer isso quatro vezes, tá? Então, olha só. Vou pegar isso aqui tudo. Vou duplicar. Agora, eu tenho mais dois. Então, eu tenho tudo quatro vezes. Certo? É, eu tenho uma, duas, três, quatro. Quatro vezes carimba e movi, carimba e movi. Tá vendo? Eu faço tudo quatro vezes. Carimba, move e disse. Carimba, move e disse. Carimba, move e disse. Carimba, move e disse. Quatro vezes. Tá? Vamos ver isso aqui funcionando. Né? Como é que funciona isso? Certo? Então, eu vou mandar executar. Desde o começo. Espera aí, deixa eu subir aqui. Né? Pra ir pro começo. E aí, ele vai. Tá vendo? Ele vai fazendo isso. Dois, três, quatro. E aí, a última. Quer dizer, ele tava aqui, né? E fez quatro movimentos. Um, dois, três, quatro. Né? É assim, né? Você tem que acompanhar aqui. São quatro saltos, né? A jorninha tava nessa posição inicial. Né? Aí, fez um. Veio pra cá. Dois, três, quatro. Quatro movimentos. Muito bem. Só que, agora, é que a gente vai introduzir a noção de repet. Certo? Qual é a noção de... O que é a noção de repet? Se você observar bem, tá? No nosso projeto, a gente tem uma parte do programa, né? Que se repete quatro vezes. Não é isso? Que é... Esse, eu vou até destacar aqui. É esse pedaço aqui, olha. Tá vendo? Quatro vezes a mesma coisa. Tá vendo? Então, eu poderia, digamos... Eu vou destacar essas três, tá vendo? Essas outras três. E eu poderia dizer... Apaguei aqui. Eu poderia dizer que essas três coisas se repetem quatro vezes, né? O carimba, move, diz. Carimba, move, diz. Ele se repete quatro vezes. Se eu fosse fazer um desenho, né? Ou um fluxograma, como a gente já viu aqui. Tá? Aqui tá bem pequeno, não dá pra gente analisar direito. Eu vou ampliar ele e quebrar em dois pedaços. Então, eu quero que você entenda que essa parte que termina aqui, ela continua aqui. Certo? Bom. Então, checando como a gente fez lá, né? A gente fez lá. A gente foi pra posição inicial, limpou a tela. Tem uma mensagem inicial, né? Vou passear na floresta. E abaixo a caneta. Certo? E aí, depois, tem uma coisa que se repete quatro vezes, né? Mover sem passos, falar alguma coisa e carimbar. A ordem no outro programa é um pouquinho diferente, mas é isso que eu faço quatro vezes, né? Significa que cada vez que ele faz, ele pergunta. Eu já fiz quatro vezes? Se não tiver feito quatro vezes, ele repete. E fica fazendo esse ciclo até ter repetido quatro vezes. No Scratch, existe uma estrutura de controle, que é esse repita quatro, que permite que você repita quatro vezes. Então, a ideia básica é que você venha aqui pra controle e pega repita vezes, tá vendo? E eu vou colocar aqui repita quatro vezes, por exemplo. E coloco dentro do repita esses passos. Veja que eu só escrevi uma vez eles. Porque o sistema vai me garantir, nesse caso, que vai ter um processo aqui, né? Que vai ter um processo aqui, que vai ficar, nesse ciclo, repetindo quatro vezes, essas três instruções que estão dentro dele. Então, esses três carinhas aqui dentro vão ficar sendo repetidos quatro vezes. Se a gente voltar lá pra Joaninha, né? Vai fazer o programa começar de novo, tá? Aí você vai ver que tem. Vou passear na floresta. E aí ele vai repetir quatro vezes. Porque eu pedi pra ele repetir quatro vezes. Quer dizer, eu não precisei copiar quatro vezes a instrução. Eu disse repita quatro. E ele repetiu quatro vezes. E eu posso fazer ele repetir quantas vezes eu quiser. Por exemplo, vamos fazer um passo menor. Vamos fazer um passo de cinquenta. E vamos pedir pra ele repetir oito vezes. Né? Aí ele vai fazer o processo todo oito vezes. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Que é sempre bom ter. Eu gosto de ter aqui evento. E ter essa banderola. E quando eu clicar ele começa. Né? Isso aqui é legal. Então, agora eu vou clicar aqui. Né? E ele vai. Agora, eu dei um espaço menor. Então, vai ficar uma Joaninha em cima da outra. Mas note que ele está repetindo. Né? Ele vai repetir oito vezes. Eu posso repetir quantas vezes eu quiser. Tá? Tá? Você tá vendo que eu fiz a Joaninha andar oito passos. Certo? Muito bem. Tá? Vamos voltar ao estado como estava. Então, quatro vezes. É... Aqui vão ser cem passos. Né? E aí, agora. Né? Se você clicar na bandeirinha. Ele vai fazer quatro vezes. Muito bem. Então, essa é uma das maneiras. De usar repetição no Scratch. Tá? Mas eu vou mostrar pra vocês. Uma maneira mais sofisticada do que essa ainda. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar esse projeto. Pra compartilhar, deixa eu só botar a Joaninha na posição inicial. Né? Pronto. Eu uso essa técnica pra ela ficar na posição inicial. E agora, eu vou compartilhar. Então, se você quiser, né? Então, se você quiser, né? Você pode executar esse projeto. Certo? Tá. Mas agora, eu vou acrescentar um outro conceito importante. Que vai servir depois, se você quiser aprender a fazer programas, por exemplo, no visual e em outros lugares. Que é como controlar uma repetição usando variável. Certo? Então, muito bem. Pra fazer isso, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou entrar nesse projeto agora, da Joaninha. Que eu acabei de fazer com você. Tá certo? E eu vou duplicar ele. Tá? Então, eu vou salvar como uma cópia. Certo? E vou chamar o Joaninha caminhando na floresta 2. Certo? E aí, o que a gente vai aprender nesse segundo projeto? Tá? Nesse segundo projeto, eu, ao invés de usar o repete quatro vezes, eu vou ensinar pra vocês uma técnica em que eu vou contar quantas vezes ele passou usando uma variável. A técnica é baseada no uso de uma variável que a gente chama de contador. Então, aqui eu estou mostrando um fluxograma de como é que é isso. Eu vou criar uma variável chamada contador, que vai começar com o valor zero. Certo? Bom, cada vez que ele passa, ele entra na repetição e passa uma vez, ele soma 1 ao contador. Eu digo contador é igual a contador mais 1. Tá vendo? O 1 ficou embaixo aqui. Mas, basicamente, a ideia é assim. Se você imaginar um teste de mesa, você tem a variável contador aqui. Então, suponha que ele começou com zero. A primeira vez que ele passar, ele vai fazer zero mais 1, 1. A segunda vez, 1 mais 1, 2. A terceira, 2 mais 1, 3. E assim por diante. E cada vez que ele passa aqui, ele vai testar, esse contador é 4? Se não for 4, ele continua repetindo. Quando for 4, ele para. Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu estou fazendo o teste de uma condição. Se você lembra de condicional, é mais ou menos a mesma ideia. Ele testa. Se a condição for verdadeira, ele para. Se a condição for falsa, ele continua. Então, a gente vai fazer isso no Scrat aqui agora, como eu estou vendo aqui à direita. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro passo é que esse repet 4 do Scrat, que é mais simples, eu vou tirar ele. Esse processo é mais simples, mas é só para ilustrar. Esse aqui é o novo que eu vou mostrar, mais complicado. Mas é só para mostrar. Bom, aí agora eu vou ter que criar uma variável. Então, ele está novamente em inglês. Deixa eu colocar ele em português. Então, eu vou colocar agora uma variável. Eu vou criar uma variável e vou chamar essa variável de contador. Bom, e aí apareceu aqui a variável. Eu não sei se vocês sabem, se você clicar com o botão direito e botar potenciômetro, ele bota esse slider aqui, você vai mudando o valor. Eu vou deixar o valor em zero. Tá bom, então agora é o seguinte. Toda vez que eu começar, eu quero dizer que essa variável é zero. Então, vamos voltar para aquele diagrama que eu fiz. Cadê? Não, não é esse não. É esse aqui. Então, é assim, olha. Toda vez que eu começo, eu tenho que inicializar o valor da variável com zero. É isso aqui, olha. Eu tenho, como dizer isso no Scratch, pedindo para mudar o valor do contador para zero. Então, aqui no começo, antes de começar a repetição, eu posso, em algum lugar aqui no começo, pegar o valor da variável, mude o contador para zero. Tá vendo? Eu vou botar aqui entre essas instruções. O importante é que isso aconteça antes de começar a repetição. Só isso. Então, o contador vai ficar com zero. Ele vai ganhar esse valor zero que ele já tem aqui. É porque, assim, a primeira vez que a gente executar, ele estaria zero. Mas, se a gente não fizer essa instrução, eu não garanto que toda vez ele fica com zero. Então, isso aqui garante que toda vez ele começa com zero. Muito bem. O próximo passo é que eu vou fazer uma repetição. Uma estrutura de controle, não é? Que vai ter lá, repita. Só que agora é um repita diferente. Tá? Esse repita, é um repita que ele testa, tá? Até que você alcance um certo valor. Certo? Então, é. Ele vai fazer até que. Ok? Então, vamos lá. Como é que eu testo agora? Aqui em operadores, eu posso aumentar aqui, né? Porque está bem pequenininho. Deixa eu aumentar para você ver melhor. Então, repita até aqui. Está vendo? Agora, aqui em operadores, eu venho em operadores e eu tenho uma comparação de igualdade. Está vendo? O que eu coloco aqui. É um teste que eu vou fazer. E aí, eu posso chegar aqui nas minhas variáveis e dizer até que a minha variável contador. Deixa eu tentar colocar contador aqui. Às vezes, ele demora de pegar. Contador igual a 4. Lembra? Que a gente disse que a gente ia contar até 4. Não é isso? E essas instruções, a gente vai colocar aqui dentro. Só que, agora, aqui dentro, eu vou ter que fazer essa operação aqui, olha. Contador é igual a contador mais 1. Eu tenho que ir somando 1 no contador aqui dentro da repetição. Então, o até que, que eu acabei de mostrar para vocês, é como esse cara aqui, está vendo? Só tem uma diferença que eu esqueci de falar. Na verdade, o teste do Scratch, como ele mostra aqui no desenho, é no começo. Então, ele testa antes de entrar. Ele testa aqui. O efeito é mais ou menos o mesmo, só muda na primeira vez que você executa, tá? Se tiver oportunidade, uma aula mais na frente, eu vou explicar isso para vocês. Então, eu estou testando se ele conta até 4. E aqui, eu boto adicione, né? Aqui dentro da repetição, eu boto adicione 1 ao contador. Então, o adicione 1 ao contador, né? Que é, se está com o mood contador por 1, mas seria o adicione 1 ao contador. É a mesma coisa que dizer contador recebe contador mais 1. Ele vai somando 1 no contador, certo? Então, agora, o nosso programa, ele deve se comportar igual ao outro. Só que agora tem o contador aqui em cima. Então, eu quero que você fique observando, na medida que a Joaninha vai se movendo, eu vou deixar ele grande aqui, para você ficar olhando o contador, que o valor dele vai mudando, tá? Então, note que ele está com 0. Olha, agora ele ficou com 1, está vendo? 1, 2, 3, 4. Aí, a Joaninha para, né? Por que a Joaninha parou? Porque a condição diz, repita até que... Deixa eu fazer isso aqui. Até que o contador seja 4, né? Então, quando o contador chegou em 4, ele parou. Quando o contador chegou em 4, ele parou. Essa é a ideia. Quer dizer, o fluxograma ficou todo assim, né? O português aqui está um pouco diferente do Scratch lá, mas... A ideia é essa. Ela faz o início, depois ele vai repetindo, né? Ele vai fazer esse ciclo aqui. Cada vez que ele faz o ciclo, ele conta mais 1 no contador, ele bota mais 1. E testa se o contador for 4. Se for 4, ele sai. Senão, ele continua. Certo? Bom, na verdade, alguns rótulos desse Scratch estão diferentes. Porque eu descobri, nessa última aula, que existe um Scratch para desktop. Que você pode baixar nesse endereço, se você não quiser usar o Scratch na web. Tá certo? Ele também funciona muito bem. Na verdade, essa aula eu preparei antes, nesse Scratch para desktop. E estou rodando agora na web. Ok? Eu vou compartilhar esse projeto com vocês. Tá certo? Também. Se você quiser... Deixa eu só... Colocar a Joaninha no lugar inicial dela. E vamos compartilhar na internet. Se você quiser acessar a Joaninha Camarona Floresta 2. Meu nome é André Santanque. E esse é o endereço da minha página. Se você quiser mais vídeos. E essa é a licença.